Olá, o faturamento do setor de turismo cresceu 13% em 2012 comparado ao ano anterior. Houve também um aumento nos quadros de funcionários de cerca de 4%. Os dados são da Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo, divulgada pelo ministro do Turismo, Gastão Vieira. Veja como foi. Esse é um trabalho que a Fundação já faz há 9 anos, junto com o Ministério do Turismo, escutando os 80 maiores empresários do setor de turismo brasileiro. O faturamento dessas empresas corresponde a cerca de 58 bilhões de reais. Enfim, é uma amostra muito significativa do setor de turismo. As maiores empresas estão nessa amostra. Essas empresas têm nos seus quadros de funcionários 115 mil funcionários, ou seja, mais uma vez, é um número muito representativo de empregados, e elas têm unidades, representações e filiais em todas as 27 unidades da Federação. O que a Fundação faz? A Fundação manda seus pesquisadores nessas empresas, ela viaja até a sede dessas empresas e conversa com o presidente de todas essas empresas, perguntando, basicamente, como foi o ano anterior, como está seu momento atual e como vai ser o seu próximo ano. Então, essas empresas, no ano anterior, elas nos respondem com base em fatos, em dados que elas possuem, resultados já consolidados, e a perspectiva para o ano seguinte, obviamente, que ela responde em cima de sentimento, de feeling do que vai acontecer e de respostas em seu planejamento estratégico, em suas análises, em seus estudos, do que está acontecendo. Bem, primeiro, olhando para trás, olhando o ano de 2012 em comparação ao ano de 2011. 2011. Eu vou tentar... Aqui já está. Obrigado. Não, mas eu acho que está bem, ministro. O ano de 2012, em relação ao ano de 2011, as empresas, elas aumentaram o seu faturamento em 13,1%, que é um número bastante significativo. Elas tiveram um aumento de custo em torno de 12% e conseguiram repassar somente 9,6% para preço. Então, o aumento de faturamento, ela não foi só dado em função de majoração de preço, pelo contrário, ela foi dada muito mais em aumento de volume de vendas. E com um aumento de custo maior do que o que conseguiu repassar para preço. E um aumento de quadro de pessoal em torno de 4%, que é um número também bastante significativo. Uma vez que a gente está falando de empresas intensivas em tecnologia, intensivas em investimentos que não são somente... Apesar desse prestador de serviço, não são só agentes que a gente está falando. Bem, aí aqui a gente tem uma abertura de faturamento por diferentes setores do segmento do setor de turismo. Então, organizadores de feiras e eventos foram... e agências de viagem, eles foram os grandes... o maior volume de aumento de faturamento. Aí vem promotores de feiras, meios de hospedagem, transporte aéreo, operadores de turismo, locadores de automóvel, transporte rodoviário e turismo receptivo. E foi o único setor que indicou uma queda no seu faturamento. Bem, resultado de preço também em relação 2012 e 2011. A gente teve uma composição diferenciada nesse indicador de preço. As agências de viagem, elas conseguiram aí uma majoração na sua política de preço. Isso é muito dado, enfim, a novas formas de cobrança de serviços prestados. Os serviços não são somente prestados como comissionamento, como tradicionalmente era feito. Hoje em dia, elas cobram uma taxa pelo serviço prestado. E isso tem conseguido elevar um pouco o faturamento desse setor. É importante ressaltar que, nos últimos anos, esse setor vinha sofrendo muito com esse tipo de política. Enfim, uma política de redução de comissionamento das empresas para quem elas prestavam serviço e de pouca capacidade de repasse. Então, acho que esse é um momento importante para o segmento de agências de viagem, acho que é uma retomada, é uma reinvenção desse setor, da forma como eles estão cobrando pelos serviços cobrados e da forma como eles estão conseguindo efetivamente negociar com as empresas que elas prestam serviço uma melhoria na sua remuneração. E um ponto importante que talvez o reconhecimento dessas empresas da importância do setor de agências de viagem como um canal de distribuição para o setor de turismo. Os custos também, nós tivemos um impacto grande de custos, enfim, alguns setores considerando o aumento de custos como um ponto importante, um ponto de atenção no seu resultado de 2012 comparado com 2011, sendo que o transporte aéreo, sendo o que obteve aqui o maior índice de aumento de custos. E aí você tem custos de diversas naturezas aqui colocados, aumento de custos de querosene, pessoal, de contratação de pessoal, enfim, no setor de transporte aéreo, tendo esse resultado de majoração de custos. No quadro de pessoal, alguns setores foram contratantes no ano de 2012, e outros basicamente mantiveram uma estabilidade. Então, o transporte aéreo, o número é de estabilidade, enquanto os outros setores de turismo, eles foram bastante contratantes no ano de 2012, com exceção do turismo receptivo, que teve uma leve queda no seu quadro de pessoal, na contratação de quadro pessoal. Então, esse é um pouquinho do resultado de 2012, passando rapidamente nos números dos setores. E as perspectivas para 2013, que eu acho que talvez a grande intenção dessa pesquisa é olhar o que aconteceu no ano anterior, mas também a tomar o pulso do mercado para 2013. Aqui tem uma metodologia, quando a gente coloca saldo de 93%, a gente contabiliza todas as assinalações positivas de aumento de faturamento com as negativas, e aí diminui uma da outra. Então, 93% significa que, basicamente, a totalidade do setor de turismo, ela colocou a intenção, a expectativa de um aumento de faturamento em 2013. Esse é um resultado bastante significativo. Ele reflete a retomada do setor e a intenção, efetivamente, de você ter um, ou a expectativa de você ter um ano superior ao ano de 2012. Dentro das perspectivas, em termos de faturamento, a gente, historicamente, a gente tem sempre uma expectativa do setor conservador. Então, eles estão esperando um aumento de faturamento em torno de 7,5% nas suas atividades, um aumento de custo ainda puxado, o setor ainda espera uma majoração nos seus custos, e o não repasse dessa majoração para os preços. Então, essa é uma, parece ser uma tendência, aconteceu no ano de 2012, e parece que no ano de 2013 o setor também espera não conseguir repassar para os preços a majoração de custos que está tendo, e um aumento no seu quadro pessoal de 3%. Aqui a gente abre essa perspectiva por setor, agências de viagem continuam com a expectativa de um aumento de faturamento significativo, seguido de locadoras de automóveis. Aqui, meios de hospedagem é um ano importante para os meios de hospedagem. O Brasil vai receber uma oferta maior de unidades, de meios de hospedagem, o que vai aumentar, isso vai elevar o faturamento do setor, o setor vai ter um impacto no faturamento do setor. E aí, o turismo receptivo já prevê uma recuperação do ano que eles tiveram ruim de 2012. Aqui é um dado, acho que, bastante significativo, que é a intenção de investimento. O que o setor espera investir em 2013, em percentual do faturamento. Então, o setor espera investir 13% do seu faturamento, que é um número bastante significativo, uma vez que essas empresas que a gente está falando, elas correspondem a quase 60 bilhões de reais. Então, aqui a gente está falando em torno de 7 a 8 bilhões de reais nessas empresas, em termos de investimento para o setor de turismo. Então, é um número bastante significativo. E aqui, o percentual do seu faturamento. Obviamente que você tem empresas que são mais intensivas em capital. O caso aqui de locadoras de automóveis, ele é muito clássico. Enfim, eles precisam renovar a sua frota anualmente. Eles têm uma rotatividade muito grande do seu ativo. As operadoras de turismo também, no período de aquisição, de operação, de unidades menores. E a... Meios de hospedagem também. Enfim, então, o setor, ele está muito, eu diria, propenso ao investimento no ano de 2013. O quadro de pessoal também é um dado bastante interessante. Enfim, os setores, eles estão... Eles são contratantes. Então, o que pode ser afirmado é que o setor de turismo, no ano de 2013, ele é tomador de mão de obra, ele é contratante em todos os seus segmentos. Obviamente que esse é um dado que ele vai ser muito correlacionado com o dado de investimento. Então, o setor que, a locadora de automóveis, por exemplo, que está com uma expectativa de investimento maior, ela vem com a expectativa também de contratação de pessoal. A expectativa do setor, em termos de preços, também é de conseguir repassar algum tipo de custo para os preços. Obviamente que, como foi mostrado no item anterior, é um repasse inferior ao aumento de custo. Eu acho que esse é um ponto importante a ser colocado. Enfim, não existe uma margem. As empresas enxergam que não existe uma margem de repasse de preços para o ano de 2013, mas esperam conseguir majorar os preços. Essa majoração está muito alinhada com o tamanho da inflação, ou até menor do que a inflação prevista para o Brasil em 2013. Então, o setor está esperando ter um repasse de preços menor do que a inflação prevista para o setor, para o país. Aqui também a questão de custos. Enfim, a expectativa é de aumento de custos. E esse aumento de custos é não somente vinculado ao aumento de pessoal, como eu coloquei anteriormente, mas também vinculado a toda a questão dos seus investimentos. E aqui, eu acho que um resumo dessas perspectivas do setor. A retomada do crescimento da economia, isso é tudo a opinião dos empresários que foram coletadas. Então, retomada da expectativa de crescimento da economia brasileira em 2013, isso foi muito citado pelos empresários, a estabilidade econômica, o aumento de demanda da nova classe média também é um ponto bastante citado e bastante comemorado pelo setor de turismo. Enfim, um novo grupo de brasileiros viajando, e isso está impactando não somente nos setores de transporte aéreo, como de hotelaria, enfim, os brasileiros de diferentes classes viajando. Incentivos na área de investimento, incentivos do governo para a construção e reforma de hotéis. Enfim, isso já é sentido pelo grupo de empresários pesquisados. E aproveitando essas linhas de financiamento, uma tendência que também foi colocada pelos empresários foi a questão da expansão do setor de eventos para as cidades pequenas e médias. Esse é fato a se comemorar, se comemorar até pelo próprio Ministério, que investiu muito nos últimos anos na estrutura de eventos para pequenas cidades, centros de convenções, médias cidades, enfim. Então, é um fato, hoje, esse resultado já é visto pelo mercado, e o aumento da taxa de ocupação das aeronaves e de hotéis. Esse é um outro ponto também muito colocado, que é bastante promissor para o setor de turismo. Você tem uma capacidade instalada, e aquela capacidade instalada está indo para o seu limite de ocupação máxima. Esse é um ponto que nos leva a crer que, nos próximos anos, além de 2013, você ainda terá um volume de investimento maior e um crescimento ainda maior do setor. Enfim, eu acho que esses são os highlights da pesquisa. Eu estou aqui à disposição para tirar qualquer tipo de dúvidas. Gostaria de ressaltar que somente que essa pesquisa, esses resultados, isso não é uma opinião da Fundação, isso é a coleta das informações junto aos empresários. A Fundação somente, ela consolida esses dados, trata os dados para que a gente tenha esse resultado aqui apresentado. Obrigado. De uma forma geral, como Secretário Nacional de Políticas e Turismo, a leitura é de que o setor está saudável, o setor demonstra vitalidade. O turismo vem crescendo mais que a economia nacional nos últimos anos, o empresariado projeta crescimento superior ao crescimento nacional nos próximos anos. A participação no PIB do turismo no Brasil, ela é nacional, ela é crescente, nós estamos em 3,7%, isso indica crescimento, o viés é de alta dessa participação do turismo. Isso aqui se acumula com outras pesquisas que a GV fez, que mostram que em 2014, 2015, 2006, em função dos grandes eventos, essa curva continua dobrando, triplicando em média, dependendo da abordagem, sobre o crescimento da economia. Então, o setor turismo hoje é um setor que reboca grandes áreas, que vocês viram aqui a cobertura, dos vários setores, na verdade, é uma macro dimensão econômica, que vai ganhando uma relevância adicional, primeiro pela percepção política e institucional do governo federal e dos governos dos estados, pela liderança do ministro Gastão, vai clareando um cenário de um outro patamar de importância do turismo, maior centralidade do tema do turismo, saindo de um tema periférico da discussão econômica, vindo para um tema central. É evidente que os grandes eventos fizeram com que isso acontecesse, e esses números demonstram isso. Talvez até porque a base do turismo no Brasil, ela seja economicamente uma base ainda não de uma economia madura, essas taxas de crescimento deverão ser muito altas nos próximos anos ainda, por muitos anos a fio. Os estados que têm economias mais, com a participação maior do turismo, têm 12%, 13% do seu PIB concentrado em turismo. Há, inclusive, estados industriais que têm esse percentual. Portanto, nós podemos olhar em uma escala futura, o Dr. Lúcio Gustavo pode, talvez, responder a isso melhor, mas podemos olhar o turismo crescendo mais do que a média nacional durante muitos anos, buscando esses patamares, que são três vezes maiores do que a participação atual. Eu queria fazer dois comentários a pedido do ministro. Um é sobre a pesquisa de competitividade, que está sendo feita este ano. Nós vamos ainda só avisá-los que a pesquisa de competitividade, ela ajuda a medir a lógica das políticas econômicas nessa direção, das políticas de turismo do Ministério do Turismo, de botar mais eficiência no setor. Houve, no ano passado, um conjunto importante de diminuição de impostos, desonerações fiscais, que abalaram positivamente a rentabilidade do setor. E temos uma outra pesquisa, também o ministro me pediu para relatar, que está sendo projetada com a Getúlio Vargas, com a Fundação Getúlio Vargas, que é um raio-x completo de todos os investimentos no Brasil. Nós vamos ter, pela primeira vez, de norte a sul, para seis setores, grandes hotéis, resorts, parques naturais, marinas, orla, em geral. Quais são os investimentos que estão acontecendo no Brasil? Onde? Investimento privado. O tempo que está levando. As oportunidades em cada um dos estados brasileiros, nesses grandes setores, o tempo que leva, a comparação desses investimentos com outros países, possivelmente Chile, algumas áreas dos Estados Unidos e México, para derivar disso maior competitividade e melhoria nas políticas públicas do Brasil. Quanto está sendo investido hoje, medido na área privada? Vocês sabem que a evolução na área de empréstimos públicos, nesses 10 anos de ministério, saiu de R$ 1 bilhão para R$ 11,2 bilhões no ano passado. Os bancos públicos estão emprestando R$ 11,2 bilhões no ano passado, contra R$ 1 bilhão lá atrás. Mas nós vamos medir também o privado e vamos medir os gargalos de investimentos públicos, de Estado por Estado, que passarão a orientar a política de obra do ministério. Qual é a estrada realmente significativa? Aquela, por exemplo, foi autorizada pelo ministro de Bodoquena a Bonito. Aquele é um modelo de estrada turística, que liga dois polos turísticos. Então, nós vamos ter realmente um raio-x importante que vai nos ajudar a transformar a política público de turismo em uma política muito mais, eu diria, sintonizada com a questão do investimento. O turismo é feito por empresas privadas. Os negócios do turismo são empresas privadas. Então, o crescimento do turismo vai se dar no âmbito do investimento privado. Então, melhorar as condições de investimento privado no Brasil para brasileiros e para estrangeiros, suas potencialidades, faz parte, e eu vou concluir, e o ministro também me pediu para que eu mencionasse, do recentemente aprovado Plano Nacional de Turismo, do PNT. E as grandes prioridades estão em ampliar o investimento e as condições de desenvolvimento de plataformas de turismo em lugares estratégicos do Brasil, como, por exemplo, a Amazônia, a Foz do Iguaçu, partes do litoral brasileiro, que têm condições de competir internacionalmente, portanto, fazendo com que o brasileiro viaje mais pelo Brasil competitivamente, e captar os investimentos internacionais, já que o Brasil, segundo o Fórum Econômico Mundial, é o primeiro potencial de belezas cênicas e belezas naturais do planeta. Mas aí precisamos melhorar essas condições de investimento, e é isso que essas pesquisas vão fazer, melhorar as condições para o investimento. Então, eu faço esses comentários, repassando aqui a palavra e me colocando à disposição para eventuais perguntas, mas, repetindo, o setor demonstra muita saúde e muita capacidade de ajudar a puxar o desenvolvimento, a retomada do desenvolvimento econômico no Brasil, e os sinais aqui são claros. E só repisando, o turismo não é um setor, é um conjunto de setores, são dimensões econômicas que vocês viram aqui. Eu não vou repisar isso aqui, vocês têm essa lista. Isso indica vitalidade na economia brasileira e uma capacidade do turismo de ser um dínamo, a capacidade evidente de ser um dínamo da economia, não obstante questões conjunturais cambiais, etc., ele tem essa capacidade, e vocês viram aí nas taxas de crescimento e na confiança do empresariado nesse futuro próximo. Bom, meu nome é Cleide Lopes, eu sou da TVNBR e da Voz do Brasil. Os empresários do setor estão apostando numa projeção maior de crescimento, que foi essa, levando em consideração os dois grandes eventos que o Brasil vai sediar. Mas eles têm dois temores. Um deles seria, eles dizem que o Brasil ainda precisa de muita infraestrutura, nos aeroportos, e também eles reclamam dessa concentração do capital estrangeiro nas companhias aéreas. O que o Brasil está pensando já para que esse crescimento seja um crescimento maior e constante? Nos últimos dez anos, o setor tem crescido ano a ano. O que será feito para que esses dois gargalos que preocupam o setor sejam modificados? Olha, eu acho que é importante aqui, da pesquisa que vocês acabaram de ver, são as muito boas expectativas que os empresários têm, e nós, do governo, temos, para 2013. Em 2012, nós tivemos custos muito elevados, acima do IPCA, e agora nós já observamos em setores, por exemplo, que nós fizemos desoneração, hotéis e resorts, a receita líquida bateu o custo. O número de empregos subiu. Ou seja, no conjunto de setores que foram atingidos beneficamente pela desoneração, hotéis e resorts entraram na primeira lista. Eu lembro que houve muita crítica, a primeira lista já entra hotéis e resorts, etc., etc. E, quando foi feita uma pesquisa agora de todos os setores que foram desonerados, aquele que apresentaram, qual o setor que apresentou o melhor resultado, foi exatamente aquele da área de turismo que foi desonerado pelo governo. Então, as perspectivas para 2013, da economia como um todo brasileira, da economia como um todo, o setor industrial está recuperando a sua capacidade de atividade econômica, e o turismo não foge muito disso. Mas eu não vou fugir da sua pergunta, muito embora com o cuidado necessário de não entrar em um setor que está sob responsabilidade de uma outra área governamental, no caso, a Secretaria da Aviação Civil. Nós temos feito investimentos depois de 30 anos praticamente sem investimentos. Costumo dizer que o Brasil teve a coragem de sediar tantos eventos em tão pouco tempo, com prazos determinados para que esses eventos pudessem acontecer. Claro que temos dificuldades. Tivemos dificuldades, por exemplo, no setor de aeroportos, nas primeiras concessões que fizemos. Essas dificuldades estão sendo corrigidas. E creiam vocês que, nos editais próximos, muita coisa avançou no sentido de criar um ambiente de muito mais confiança para o investidor do que, talvez, nos editais anteriores. Isso é um gesto de extrema coragem do governo, na medida que enfrentamos sempre muitas dificuldades, muitas pressões, inclusive ideológicas, com relação a estas questões. Vocês ouviram, domingo passado, no Fantástico, uma ampla matéria em que tanto o presidente da Infraero quanto o ministro Mureira Franco discutiram a questão dos aeroportos. Algumas obras estão sendo aceleradas. A Infraero está sendo cobrada muito fortemente pela Secretaria da Aviação Civil para avançar em algumas reformas. Algumas dificuldades estão sendo enfrentadas. mas é preciso entender que a pressão em cima dessa questão dos aeroportos não é apenas uma pressão em função dos grandes eventos. É próprio o mercado interno brasileiro. Os brasileiros nunca viajaram tanto como estão viajando agora. Se você quiser um resumo de tudo isso, eu lhe diria o seguinte. Esse é um gargalo que está sendo enfrentado cada vez de uma forma mais progressiva, mais qualificada. Quase foi a dificuldade que enfrentamos nas primeiras concessões. Vamos procurar superá-las agora. E elas vão ser superadas. Ou seja, repito, o edital que vai sair para o Galeão, etc., será bem mais atrativo para o investidor do que os editais que foram feitos anteriormente. Portanto, há uma mudança, há uma percepção do governo e uma coragem de corrigir rumos. Acho que isso é extremamente importante. Com relação ao segundo gargalo, eu volto a repetir. Nós levamos muito tempo nesse país sem fazer investimentos. Por muito, muito tempo. E fazer investimentos enfrenta uma série de dificuldades. Vou dar um exemplo para você. Investimento pequeno. Compete ao Ministério do Turismo dentro da matriz de responsabilidade da Copa providenciar a sinalização turística, acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e construção de centros de atendimento aos turistas. Nós repassamos os recursos para as 12 cidades-sedes via Caixa Econômica desde junho de 2012. E, lamento dizer, estamos cobrando diariamente, reunindo secretários, reunindo novos prefeitos, chamando os atores diretamente envolvidos com essa questão, nenhuma das cidades-sedes conseguiu assinar o contrato com a Caixa Econômica para providenciar a sinalização turística, para providenciar a acessibilidade. Nós financiamos o projeto na perspectiva de que a inexistência do projeto haveria de demorar bastante a consecução dessas obras, que aparentemente são obras simples. Financiamos o projeto, estamos com recurso agora para financiar a obra, mesmo a fundo perdido, não é financiamento, é não reembolsável, e, mesmo assim, há uma dificuldade enorme por parte das prefeituras, das capitais que vão ser sede de Copa, de fazer algo que, para vocês aqui, parece uma coisa tão simples, pôr uma placa, bilíngue, enfim, nenhum contrato foi assinado ainda. portanto, eu dou um pequeno exemplo na área do turismo para mostrar para vocês a dificuldade que você tem por falta de projeto, muitas vezes, pelas licitações que há sempre alguém contestando, alguém, pela dificuldade da burocracia, de se movimentar, enfim, mas nós estamos avançando e eu tenho absoluta certeza que, quando o primeiro jogo começar, a maior parte desse problema estará superado. A minha pergunta em relação aos números, que, apesar da expectativa de crescimento de 7,5% para 2013 no faturamento, isso é uma desaceleração em relação a 2012, isso no ano onde tem a Copa das Confederações, por exemplo. Eu queria saber por que essa expectativa de desaceleração para o setor do turismo. Luiz. Tradicionalmente, o setor, ele assinala uma expectativa inferior ao que é apurado no nosso ano seguinte de pesquisa. Então, se vocês resgatarem a expectativa do ano anterior, também era inferior aos 14,2% que a gente constatou em 2012. Então, eu diria para você que o setor turismo é um setor tradicional, conservador em suas expectativas. Obviamente, que aqui não é nenhum exercício de futurologia, mas nos últimos nove anos de pesquisa, a gente identificou essa mesma tendência do setor, sempre tentando, sempre com expectativas inferiores, é efetivamente o que aconteceu no ano. Então, eu não diria que é uma desaceleração, eu diria que o setor projeta também, muitas vezes, uma expectativa em função do PIB, da expectativa de PIB do país. Então, se você colocar 7,5% de crescimento do faturamento, é um crescimento muito superior ao crescimento projetado de PIB para o país. Então, eu diria que é aguardar para ver no ano seguinte efetivamente o real. Agora, se comparado com o ano anterior, a expectativa é inferior. Agora, se comparado ao PIB, a expectativa é muito superior ao PIB. Eu tenho que achar aqui. Sabe, proprietaria, por exemplo, no setor de locadoras de automóvel, a expectativa é alcançar quase 34%. Mas, desculpa, é porque a projeção é praticamente a metade do ano passado e o PIB este ano, embora não seja o resultado esperado pelo governo, ele deve ser maior do que no ano passado. Então, assim, na média nos últimos anos ficou quantos pontos percentuais acima o resultado da expectativa projetada. E, além disso, eu queria saber, ministro, queria só que o senhor comentasse sobre essa questão da dificuldade das prefeituras e dos governos de assinar os contratos. Quanto foi destinado a esse projeto? Até agora não saiu nada, pelo que o senhor falou. O senhor falou que tem aí outro investimento que deve ser feito também. E uma terceira pergunta é com relação aos preços dos hotéis, que foi a segunda maior alta, e mesmo com a desoneração feita pelo governo. O governo pode limitar outros benefícios fiscais para esse setor? O governo está acompanhando essa alta de preços? Eu sei que o mercado é livre, mas o governo acompanha isso de alguma forma? Está preocupado com isso? Eu só vou lembrar para a pessoa procurar o dado. Eu, Luiz, procuro o dado. Nós disponibilizamos, ano passado, para a elaboração de projetos e execução de algumas obras, aquelas que os projetos ficassem rapidamente prontos, 116 milhões. É isso que tem a matriz, que determina a matriz financeira na responsabilidade do Ministério do Turismo. e temos para 2013 mais 84 milhões para execução das obras que forem definidas pelos projetos executivos. Enfim, completas são esses dois valores, 116, 2012, 84, 2013. Os contratos estão sendo concluídos na parte referente a projetos. E nenhuma obra foi ainda, assinou o seu contrato com a Caixa Econômica. Mas ele... dos 116 milhões, volto a te explicar. Ali dentro tem também financiamento para projetos executivos. A Prefeitura não tinha o projeto, recebeu financiamento não reembolsável do Ministério do Turismo para elaborar o projeto. muitas estão concluindo o projeto este mês e vão solicitar agora os recursos para executar a obra. Mas nenhuma obra foi iniciada ainda. o senhor poderia me dizer desses 116 milhões, quanto foi para projetos, então? Nesse momento, não, mas essa é uma informação fácil de ser disponibilizada, que está sob a responsabilidade da Caixa Econômica. E nós acompanhamos, reunimos todo mês, chamamos. Houve um problema no passado que se tem de considerar que algumas cidades-sede tiveram troca de prefeito, troca de equipes, enfim, tudo isso acabou ocasionando uma certa demora na recomposição do entendimento entre o Ministério e a cidade-sede. Algumas cidades já tinham projetos de sinalização, mas eram projetos que não eram bilíngue, a exigência é que o projeto seja bilíngue, então troca-se uma placa agora e depois vai se entrar com a placa definitiva. E no caso de acessibilidade, que temos mais atrasos, são obras de engenharia aparentemente simples, que são pequenas obras de engenharia da acessibilidade, mas, na verdade, não havia uma certa expertise. São pouquíssimas as cidades brasileiras que se prepararam para dar acessibilidade. E aí, isso demora um pouco mais, mas nós estamos fechando uma expectativa com eles que até o final de julho todas as obras com o projeto executivo concluído recebam a ordem de serviço e se inicie nas cidades-sedes da Copa. Sobre a hotelaria, os preços? Nós temos uma posição muito clara com relação a essa questão da hotelaria desde a Rio Mais 20. Na Rio Mais 20, quando o preço das diárias começou a ter um efeito e um reflexo no cancelamento de vinda de algumas delegações, o governo brasileiro reuniu o Cade, Secretaria de Direito Econômico, Os órgãos de Defesa do Consumidor, a Embratur, o Ministério do Turismo, o Ministério da Justiça. Houve uma ação rápida do governo com o setor e tudo voltou, digo, não à total normalidade, mas a uma normalidade bem superior da pior expectativa que nós tínhamos quando fizemos a reunião. Como consequência daquilo que fizemos na Rio Mais 20, ficou determinado que a Embratur acompanharia, através de pesquisas, essa movimentação do preço das diárias dos hotéis. E nós, então, estabelecemos no Ministério do Turismo que nos deslocaríamos a todas as cidades-sede para reuniões com o setor. Reunimos hoteleiros na própria cidade-sede, ouvíamos os hoteleiros, levávamos o resultado das pesquisas, enfim, havia um entendimento de que estávamos trabalhando de uma forma conjunta. Hoje mesmo, diante das últimas notícias, muito em Brasília, de aumentos exorbitantes no preço da diária dos hotéis, nós estamos tendo uma reunião agora, o doutor Vinícius desceu para participar dessa reunião a meu convite aqui com vocês sobre a pesquisa, mas nós vamos subir, o Vinícius tem uma reunião com os representantes do setor hoteleiro agora de manhã, às duas e meia da tarde, nós vamos ouvir a empresa, a MET, que cuida do evento no que se refere à hospedagem, etc., para a FIFA. é uma empresa que já fez nove copas do mundo, é preciso ouvi-los, vamos ouvir como eles planejaram a vinda desses turistas estrangeiros, uma certeza que a grande maioria já vem com seu pacote fechado, já pagou a diária de hotel, já vai chegar aqui com tudo pago, com tudo organizado, e nós precisamos ouvi-los para ter uma compreensão melhor do problema. Mas ficam duas coisas aqui muito claras. Em primeiro lugar, o caminho será sempre de confiar no setor, de confiar no entendimento e de encontrar as melhores alternativas de solução para os problemas que vierem a ocorrer. Segundo, o governo agirá sempre que for necessário e que constatar que há um abuso. Essa é a posição muito clara que nós estamos adotando desde o começo. Nós olhamos esse caso de Brasília, porque foi o caso que saiu na imprensa. Nós já temos algumas constatações. A primeira é que isso a ser verificado na reunião de hoje à tarde, com a MET, etc., mas a hipótese é a seguinte. A seguinte, no conjunto daquilo que já foi vendido e nós, segundo a BH de Brasília, isso dá em torno de 74%, já foi colocado isso há três dias atrás, podemos estar chegando perto de 80%, a média deve estar em torno de 150 dólares, ou seja, perto de 300 reais, 280 reais. 280 reais foi o número mais exato que eu ouvi do senhor Helder, presidente da BH. O que tem de estoque à disposição na pesquisa da Embratur aponta na faixa de 150 dólares, 300 reais, no seu conjunto, que vão de dois, três, quatro, três, três, quatro e cinco, mas o bloco é três e quatro estrelas, realmente. Existem algumas, algumas, vamos dizer assim, alguns pontos fora da curva em um grupo hoteleiro de Brasília específico que se quer afiliar da BH, que tem uma diária que foi justamente objeto da matéria do Globo. E são suítes na maior parte. Então, também tem esse nosso cuidado para não fazer um julgamento, ele tem que olhar a curva e o que está fora da curva. Então, em Brasília é isso. Agora, o que aqui acontece de fato? É que o hotel, o estádio é que está plenamente ocupado já. Então, a hipótese em Brasília, atestar hoje à tarde, ministro, no caso de Brasília, é que provavelmente a ocupação vai ser plena porque tem esse residual, mas não deverá faltar o hotel, porque 80% aqui em Brasília vai ser do mercado regional. Então, nós vamos ter em torno de 16 mil, se é demanda pela pesquisa que foi feita pela Embratura, 16 mil pessoas. Quem queria reservar o hotel é porque tinha ingresso, já reservou. Então, esse preço mesmo se desvia, deve se ajustar, mas isso é Brasília. Cada cidade é um caso, cada cidade é um caso, são mercados específicos, situações específicas, e isso está sendo monitorado, como disse o ministro, hoje à tarde, nessa reunião com a BH, FOB, Resorts do Brasil e a MET, para nós termos isso mais detalhadamente. Mas nós estamos seguindo isso, o ministro me encarregou de visitar todas as seis cidades da Copa para conversar com os empresários, eu fui pessoalmente à reunião com os empresários, pedindo a eles essa postura de mercado. E o que nós vimos na pesquisa também, ministro, o senhor até comentou isso ali, é que esses preços, quando são altos, não na Copa das Confederações, não estou falando de Copa do Mundo, porque o Mundo é um outro problema que nós vamos ter que enfrentar lá na frente, mas não tem superado os topos dos mercados nas seis cidades. Não tem superado, está sempre abaixo. Qual é o topo da cidade X? Réveillon, está abaixo. Qual é o topo da cidade Y? Carnaval, está abaixo, bem abaixo. Está bem abaixo. Isso é fato comprovado em pesquisa. Então, não há razão para um alarme em relação à Copa das Confederações. A questão da Copa do Mundo é outra, porque a Réveillon venceu em 600 mil. Então, isso agora é um treino. Jogo é treino, é treino, jogo é jogo, não é, ministro? Então, não há causa para alarme na Copa das Confederações. Agora, há caso para muita tensão e o ministro pontuou isso em relação à Copa do Mundo. Só queria completar com você essa questão das obras que estão sob responsabilidade do Ministério do Turismo. Depois de toda essa rodada, fomos em todas as cidades, fizemos várias reuniões com as equipes técnicas, mas eu acho que a coisa começou a destravar e nós estamos com uma muito boa expectativa que mais da metade das cidades haverão de iniciar suas obras até agosto como resultado desse encontro permanente entre o Ministério do Turismo, as prefeituras ou, no caso, as secretarias voltadas para a Copa em algumas cidades. Tanto que não são obras complexas e eu tenho a impressão que, a partir de agosto, as coisas começam... É basicamente a sinalização turística? Sinalização turística que, na pesquisa, que não é essa a pesquisa que estamos apresentando, a sinalização é um dos itens que o turista mais reclama no Brasil. E não apenas aquela sinalização de placas que mostram destinos, eles reclamam também de sinalização em metrôs, em pontos de ônibus. Enfim, sinalização é uma prioridade do ponto de vista do nosso cliente que é o turista. Portanto, a outra prioridade é a acessibilidade a monumentos turísticos, permitindo que pessoas portadoras de necessidades especiais para se deslocar possam chegar com tranquilidade, com segurança e com conforto naquele ponto turístico. Portanto, não é uma área tão abrangente, são bem pontuais e nós trabalhamos para passar desse período de substituição de prefeitos, de secretários. A expectativa nossa é muito positiva de que vamos destravar tudo a partir de agosto. agora. Eu já consegui aqui os dados. Em 2011, o aumento real de faturamento foi 18,3 contra 15,7 de expectativa, ou seja, cerca de 85%. Em 2012, foi o aumento real de faturamento 14,2 contra 11,3, ou seja, cerca de 79%. 11,3. João Vila Verde do Estado de São Paulo, o ministro destacou o fato de que o setor de turismo como um todo, em especial de meio de hospedagem, no Brasil passou coisas de 30 anos sem investimento. E agora, de uma hora para outra, o Brasil entrou no radar global, você tem que investir. Uma grande reclamação, no entanto, dos turistas brasileiros que estão viajando pelo mundo e aí estão tendo acesso a coisas de primeira qualidade, é que no momento que ele vai viajar no país dele, primeiro, é muito caro, segundo, que a qualidade de modo geral é muito ruim, ou seja, tem muito espaço para investir. O que o Ministério do Turismo, o governo, de forma geral, pode fazer para tornar mais barato o turismo no Brasil? E uma segunda coisa que está vinculada a isso, ministro, é quanto ao crescimento da economia. Mesmo o Brasil crescendo 0,9, 2, o setor está entregando. Se a economia crescesse um pouquinho mais, poderia ser um estímulo adicional para eles? Essa segunda é vinculada a isso. O PIB brasileiro tem rateado, tem crescido 0,9 em 2012, foi 2,7 em 2011, esse ano está caminhando para mais um 2, 2,5. Se a economia voltasse a crescer pelo menos ali a 4, 5, isso poderia dar um gás, inclusive, nas negociações para estimular esse cara a baixar o preço dele? Obrigado. Olha, nós temos visto muito o turismo sempre focado na oferta, oferta de mais voos, oferta de mais meios de hospedagem, etc. Nós estamos mudando esse foco um pouco. Estamos olhando o nosso cliente. Quem é o nosso cliente? Nosso cliente é o turista. Ele tem de vir, ser bem recebido, querer voltar, difundir o país para os seus amigos, e aí você vai fazendo um crescendo de pessoas. Então, o turista é absolutamente fundamental a maneira como ele se sentir bem dentro do nosso país durante todos esses eventos. Eu vou só terminar se assim, eu te passo para dar uma complementação. A primeira coisa que nós acreditamos é que para diminuir o custo e o turismo do Brasil é caro, nós vamos discutir uma coisa que infelizmente é uma realidade, nós estamos aumentando a competitividade e a oferta. Resolveu o problema do ponto de vista da oferta. Abrimos linha nos bancos oficiais para financiamento de novos hotéis, para ampliação de novos hotéis e como nós estamos querendo ter novos meios de hospedagem mais simples, mas que possam ser uma alternativa diante dessa grande discussão de preços excessivos, de diárias, posadas, apartamentos particulares, aliás, está no site do Ministério uma relação de meios de hospedagem de cada uma das cidades. Ainda não é um trabalho completo, perfeito, mas nós estamos avançando muito, não é, Vinícius? No sentido de disponibilizarmos essa informação. A ideia é também abrir uma linha de financiamento pelo Fungetur, que é um fundo que o Ministério do Turismo tem, para pequenas propriedades, para pequenos estabelecimentos, para que eles possam ampliar-se, modernizar, mudar os seus equipamentos, etc. Esse também é um ponto que nós estamos trabalhando fortemente. de outro lado, estamos fomentando o brasileiro que está viajando a também fazer turismo durante a sua viagem. Nós temos muita viagem, nós temos muitas pessoas que estão se deslocando para visitar o seu parente, 197 milhões de viagens. É preciso que essa viagem se transforme em turismo, nos momentos em que o preço da passagem aérea está à baixa estação e o preço da diária do hotel também. Aí vem alguns programas como Viajo Mais Melhor Idade, que é um programa destinado a pessoas com mais de 60 anos de idade. Eu vou deixar depois o Vinícius, vamos fazer uma coletiva para apresentar para vocês. Vai ser 2 de julho. 2 de julho, já, está marcada a data. Estamos focando o mesmo programa que vai ter financiamento até em 48 parcelas, é isso, não é, Vinícius? 48 parcelas, Caixa e Banco do Brasil. E oferta das operadoras privadas, CVC, etc., etc. Estamos focando também os jovens. E estamos estudando com o Ministério do Trabalho já há bastante tempo como fazer também para os trabalhadores. Linhas de financiamento para que os trabalhadores também viajem. Com isso, você aumenta bastante a quantidade de brasileiros viajando pelo seu próprio país. Então, são medidas que vão trazer efeito a médio prazo. Mas esse mercado que está tão aquecido, ele oferece oportunidades desde já. Agora, como bem disse o Luiz, você tem um setor, setor de turismo, empresariado, ligado ao turismo, é um setor conservador. As grandes redes de hotéis que nós temos por esse país, elas são redes, num percentual alto, redes familiares. São famílias que dominam aquele hotel. E se fizer uma comparação, por exemplo, com o setor de ensino superior, que há 10 anos atrás eram faculdades isoladas aqui, faculdade isolada ali, etc., e de repente a união da Croton com a Nianguera cria-se a maior companhia de ensino privado do mundo, com quase 800 mil alunos. Quando você olha o ensino privado, eu trabalhei muito como presidente da Comissão de Educação com esse setor, o que começou a fazer a diferença desse setor? Foi o investimento maciço em gestão, prioridade absoluta na gestão do negócio, trazido pelos fundos estrangeiros que passaram a aportar recurso para esse setor. Então, no turismo também, a prioridade que nós temos conversado com os empresários é melhorar o modelo de governança, é melhorar a gestão. Então, eu acredito que com essas medidas, João, nós tenhamos todas as condições de alcançar as metas que colocamos ali no PNT. Até porque outros países fizeram isso. e bem, como a Espanha, só para citar o que todo mundo cita. A Espanha tinha uma estrutura turística muito parecida conosco, com uma vantagem adicional incrível, fronteira, está ali na Europa, se não demora muito, entrou na Espanha, aqui nós temos problema de distância, temos problema de linhas aéreas, enfim, temos uma série de outros fatores que determinam essa quantidade menor de turistas ou esse crescimento muito lento do número de turistas estrangeiros. Mas nós estamos focados na questão econômica. Vou dar uma notícia para vocês, aqui, o setor de eventos, feiras e negócios cresceu muito no Brasil, nós estamos propondo para a presidenta, já estamos com os recursos assegurados, a construção de centros de eventos em mercados que têm um dinamismo enorme. como Porto Alegre, Curitiba, Comburiú, só para citar três, que receberão aporte do Ministério do Turismo para a construção ou ampliação ou modernização dos seus centros de eventos. E lembra bem o Vinícius, vocês acompanharam, o Valor fez uma matéria sobre isso, cresceu 37%. o Brasil hoje realiza 360 eventos internacionais, quase que um por dia, ou todo dia tem um evento internacional. É um setor dinâmico, é um setor em franco crescimento, que compete ao Ministério do Turismo, apoiar a construção de centros de eventos em cidades onde potencialmente você terá um desenvolvimento ainda mais rápido desse setor. Portanto, é um pouco aquilo que nós estamos fazendo. Eu vou passar para o doutor Zé Francisco, nosso decano. É um esclarecimento que põe a coisa nos seus devidos lugares. 60 milhões de brasileiros fizeram turismo em 2012 no Brasil e fizeram esses 197 milhões de viagens que o ministro se referiu. Os brasileiros que foram para fora foram 6 milhões. Ou seja, para cada um que viaja para o exterior, nós temos 10 que viajam para o Brasil. Não deixam de viajar. Outra coisa, destes 6 milhões que viajaram para o exterior, 70% no mesmo ano fizeram viagens domésticas pelo Brasil. Ou seja, 4 milhões e 200 mil viajaram pelo Brasil também. Então, na realidade, o turismo doméstico é o grande motor do turismo brasileiro, da economia do turismo brasileiro. Ela representa a estrutura da economia do turismo brasileiro. Ela é em torno de 250 bilhões de faturamento e cerca de 120 de valor agregado, que são os 3,7%. Quase 90% disso é turismo doméstico. Só um complemento rapidinho. Essa economia que ele fala significa que o Brasil hoje é a sexta economia em turismo no mundo, sexta no seu global. O Plano Nacional de Turismo projeta uma meta, eu diria, heróica para a terceira economia do turismo em 2022, sendo que a projeção do WTTC é quinta. Quinta, nós passaremos o México e o Japão nessa diferença. Para isso, nós precisamos desenvolver esse Plano Nacional de Turismo e para isso, essa pesquisa sobre investimentos, respondendo a tua pergunta, ela é fundamental. Nós vamos fazer o maior raio-x sobre investimentos de turismo no Brasil e derivar dele as novas políticas públicas para aumentar o investimento no Brasil. Nós temos problemas que já nós sabemos que precisamos tratar que são ligados a licenciamento, conflitos de legislação, questões de gerenciamento costeiro, questão de localização de plataformas de turismo junto a rios como Amazonas, junto às regiões mais ecológicas, parques. Nós faturamos muito pouco com parques. Então, só para complementar, de que tem uma lógica do PNT ligada a essas pesquisas que o ministro falou de competitividade, porque para o investimento privado surgir é preciso clarear isso, é preciso melhorar essas condições, porque se você fosse investir no turismo hoje na Espanha ou no Brasil, lá está pronto, aqui tem tudo para fazer. Então, não é um problema isso tudo, isso é uma oportunidade. Nós temos uma enorme oportunidade de sair de um PIB de turismo de 120 bilhões de hoje, nós pegarmos uma média de estados competitivos de turismo no Brasil para mais 240 bilhões, nós podemos ir para 360 bilhões em turismo, isso é possível. Vai ser atingido? Depende dessas políticas públicas derivadas dessa lógica de investimento. O investimento é que vai definir isso, é investimento e potencial existe, então essa pesquisa é muito importante para medir e projetar os investimentos. Você acompanhou a divulgação da pesquisa anual de conjuntura econômica do turismo pelo ministro do turismo Gastão Vieira. O levantamento traz informações das 80 maiores empresas do setor de turismo no Brasil que faturaram em 2012 mais de 57 bilhões de reais, cerca de 13% a mais do que no ano anterior. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.